A melhor oportunidade do Vasco foi esta, Anderson dribla e guita, mas perde o gol feito. Veja por outro ângulo como o zagueiro salvou em cima da hora, olha. O gol do Nacional nasce nesse corner que Arboleda marca de cabeça. Veja de novo como o baixinho Arboleda ganha na disputa com Quinhones. Arboleda, schlape colombiano, final nacional 1, Vasco 0.